Olá, boa noite. 18 horas 33 minutos e estamos entrando com o Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. 18h30, 31h, 32h, hoje 18h33, entramos um pouquinho depois, 19h a gente sai do ar, deixo aqui com vocês a programação normal da TVR. Nós tratamos aqui de segunda a sexta de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Sempre tem um especialista para responder as perguntas que vocês podem nos mandar pelo telefone 3230 1530, pelo nosso WhatsApp, que é 984516352. Vou repetir o WhatsApp aqui do programa, 984516352, ou então pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Combinado? Vocês mandam as perguntas que os advogados, as pessoas que participam do programa, os especialistas que participam do programa, respondem a todas elas. O que não der para responder hoje, a gente vai responder na quarta-feira ou na semana que vem. Está bem assim? Estamos combinados? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui o presidente do Fórum Estadual de Defesa do Consumidor e presidente da GERG, doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Um dia especial, né? Ah, hoje é... Um dia especial, eu acho que temos que começar homenageando e desejando aos namorados e as namoradas, né? É. Que mantenha esse amor, que deve ser perene enquanto durar. É verdade. Mas que haja respeito, tratamento respeitoso e uma construção de uma vida a dois de uma forma sólida e perene. Nós somos do tempo que ainda se namorava diferente, né, doutor Santini? Com certeza. Hoje é um pouco diferente, mas tudo bem. Mas é namoro igual. Então tudo bem. Mas eu vou fazer uma análise crítica. Eu acho que o momento de hoje é melhor. É melhor. Se conhece melhor a pessoa, apesar que aqui a gente não aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque para a gente comprar ou conhecer um fornecedor, a gente faz uma pesquisa. Para encontrar o verdadeiro amor, o verdadeiro par, muitas vezes a gente não faz uma retrospectiva dessa pessoa. E isso é importante. Então, um beijo e um abraço a todos os namorados, inclusive as nossas, né? A Ana e a Creu. Exatamente. Isso. Que já são bem amadas, né, doutor Santini? Isso, amada. Então vamos lá. Vamos às perguntas do dia. Nós temos várias que chegaram aqui para nós. A primeira é a do Valério, aqui de Porto Alegre. Ele recebeu a fatura mensal do plano de saúde com um aumento de mais de 50%. Ele quer saber se a operadora pode fazer o reajuste sem comunicá-lo. Não, em tese, Valério, esse aumento de plano de saúde é decidido pela ANS, Agência Nacional de Saúde. Mas a operadora do plano tem a obrigação de comunicar e dar a base desse reajuste que foi autorizado pela ANS. Então, primeiro, 50% eu não conheço situação idêntica. Eu também não. O Valério deveria fazer o seguinte, eu tenho, inclusive, o telefone da ANS, que é o 0800-701-9656, 0800-701-9656, que ele pode entrar em contato, relatar o fato, dar o número do seu contrato e a operadora. Ela vai dizer se está certo ou não. E aí, imediatamente, ou na sequência, ele faz a denúncia, a própria ANS, que resolve o problema. Mas, em tese, não. Em tese, um aumento no plano de saúde fica em função do índice de inflação do ano. Do índice do ano. É, em torno de uns 7, 8, 9%. Exatamente. Bom. Tem aquele problema das trocas de idade também, às vezes. É, aí sim, aí é aumento por faixa etária, isso está no contrato. Aí também o aumento passou um pouco maior. E outra coisa, Valério, o aumento de um plano de saúde é uma vez por ano, sempre no aniversário do contrato. O Amilcar, que mora em Osório, também, ele recebeu uma correspondência da operadora do cartão de crédito dele, informando que o seu limite aumentou. Então, como ele não solicitou, nem quer o tal aumento, ele gostaria de saber se a operadora pode fazer isso, doutor Santiago. Não, poder pode. Eu acho que pode ser até se considerar, Amilcar, uma invasão de privacidade. Mas se ele é cliente da operadora de cartão de crédito, é claro que ele tem, essa operadora tem todos os dados do seu cliente e, principalmente, o endereço fixo residencial. Poder pode, o que o Amilcar deve fazer, não quer, desconsidera, desconsidera, não usa. E aí, mais uma vez, a recomendação sempre é a mesma, cartão de crédito, excelente instrumento para compra, segurança, etc, etc. Nunca compra além da sua capacidade financeira e sempre pague a fatura integral. Caso contrário, é encontrar uma dor de cabeça futura. E grande dor de cabeça, não é uma dor de cabeça qualquer, não é uma grande dor de cabeça. Agora, o que o Amilcar também pode fazer é, tem lá um 0800, que ele comunica, olha, eu receber, não autorizei a ampliação do meu crédito, não quero, e registro dia, hora e com quem ele falou. Claro, perfeito. Uma pessoa que pede para não ser identificada, isso aqui, eu acho que nem é assunto de... Relação de consumo. Relação de consumo. Mas eu vou ler, doutor Santino, porque eu acho que é um momento muito atual da gente tratar disso. Uma pessoa que foi assaltada por um criminoso, que a justiça soltou e teve prejuízos materiais e pessoais, não deveria ser ressarcida pelo governo, já que paga seus impostos e outros encargos? Com certeza. Eu sempre digo o seguinte, qual é a obrigação constitucional? O Estado tem o dever e tem a obrigação de fornecer saúde, educação e segurança, principalmente. Nós pagamos tributos, é para isso. Nós pagamos demais, recebemos de menos, com baixa qualidade. Isso requer e há possibilidade, sim. Só que são ações contra o Estado, que leva alguns anos e provavelmente você vai ganhar, com certeza, com sucesso, talvez ação, mas você vai entrar nos precatórios, que é uma situação delicada. Mas eu acho que eu, se fosse um consumidor numa situação dessa, eu seria, talvez não digo pioneiro, mas seria um a mais a fazer ações contra o Estado, que deixe de fazer o seu dever. Então, eu acho que é procedente, sim. E aí tem um caso aqui que eu vou aproveitar, porque a Marisa Reis, lá de Canoas, ela foi assaltada, assaltada a mão armada, levaram o carro, documentos, etc. Inclusive a carteira de habilitação. E ela nos procurou aqui, não sei se foi no programa do Consumidor em Pauta, mas depois também me procurou por e-mail. E a gente, e o mais estranho, que a Marisa Reis, ela foi nessas autoescolas para renovar a carteira e ela entendia, e todo mundo entende, que uma situação dessa não tem que pagar uma segunda via da carteira de habilitação. Foi roubado. Foi roubado. A insegurança, e a segurança que deveria ser fornecida pelo Estado, não tem. E aí, o mais estranho é que essa autoescola cobrou dela um valor lá de 52 reais e mandou, ou solicitou, e ela assinou, na boa fé, um termo, um documento que ela abria mão da gratuidade da segunda via. E aí nós entramos em contato, eu já respondi a Marisa, mas é importante saber, o próprio Detran não procede o que essa autoescola fez, pediu para fazer um, ela já tinha um boletim de ocorrência, e pediu que essa consumidora que foi assaltada informasse o Detran para o Detran poder acionar essa autoescola que agiu de uma forma incorreta, inclusive pedindo essa assinatura que é totalmente improcedente. Isso que é barbaridade, quer dizer, Marisa, eu nem sei que de autoescola a senhora está falando, nem interessa também a gente, isso é um problema lá da polícia, mas ela foi assaltada duas vezes. É, eles chamam de CFC, que é ligado ao Detran. Então, nessa aí, ela foi assaltada duas vezes. É, mas as medidas já foram tomadas e a própria doutora Marisa deve ter comunicado ao Detran para que agisse em cima desse procedimento totalmente reprovado. Falando em Detran, aqui o Álvaro, aqui do Porto Alegre, que comprou um carro zero quilômetros, e quando foi buscar na concessionária, ele notou que o carro tinha um arranhão na lateral. Ele não quis receber o carro. E agora está perguntando, ele pode se recusar a receber o veículo com arranhão? Bom, se ele comprou um carro zero quilômetro, ele não especifica, olha, eu quero um carro zero quilômetro com um arranhão. Um arranhão do lado. Não, não especificou. A não ser, a não ser, diz, olha, o vendedor diz, olha, ele está com um pequeno sinal danificando aí a pintura original, enfim, e eu vou lhe dar um desconto. Aí é uma questão do consumidor. Mas não foi isso. Então, ele faz o seguinte, ele informa o gerente, não retira o carro, mesmo que ele já tenha pago, informa o gerente que ele não quer receber o carro, porque o carro tem um defeito, tem um arranhão. Então, é o seguinte, ele solicita um substituto. Ou ele também pode desfazer o negócio pedindo a devolução do dinheiro atualizado, mesmo que alguns dias, e acabar por aí. E aí, nesse documento que ele apresenta o gerente, se não tiver uma solução administrativa, ele informa que se não tendo essa situação resolvida dentro de cinco dias, ele pode escrever no documento e faz com protocolo, ele vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. Essa palavra é chave e fundamental para que o próprio gerente, o vendedor, o dono da revenda de automóveis use o bom senso e proteja o direito que o consumidor possui. Essa palavra justiça é chave, é fundamental e é assustadora. É, assusta. Principalmente os malandros. Quem é... Quem anda na linha não tem o que temer. A dona Thais, ela não manda dizer de onde ela mandou o e-mail, nem o WhatsApp, mas ela se que alugou uma casa com um contrato de um ano que começou no dia 24 de abril. Eu acredito que seja no dia 24 de abril agora, né, Marcio? Ela pagou uma calção de 500 reais e ainda pagou a luz e o mês que já venceu. Só que agora ela conseguiu uma casa própria e não precisa mais morar de aluguel. Ela quer saber, doutor Sandino, se ela terá algum ônus ao sair do imóvel. Isso também não é uma relação de consumo ou é? É, não deixa de ser... Se ela fez proprietário e a Thais consumidora, não é relação de consumo. Mas se ela fez através de uma imobiliária, é relação de consumo, Thais, sim. E tem mais. O contrato, ela não informa, mas normalmente é 12 meses. Aí tem exatamente uma clausa que qualquer das partes pode denunciar, desde que haja uma indenização proporcional. Então, teria que verificar isso aí. Mas o melhor caminho para a Thais, seja ela diretamente com o proprietário ou através de uma imobiliária, ela tentar mostrar a nova realidade que ela se encontra, que é um avanço, ela conquistou um patrimônio que é seu, e aí encontra uma solução que seja favorável para a Thais e favorável para o titular do imóvel. Eu acho que é a melhor saída, mas em tese tem que analisar o contrato, verificar as clausas lá que estabelecem o rompimento desse contrato antes do seu vencimento e o que cabe a cada uma das partes. Nesses casos, sempre uma boa conversa acaba ajudando, não é, doutor Sandino? É, exatamente. É. A Alice mora aqui em Porto Alegre e olha novamente aqui o cartão de crédito. Aquilo que a gente conversou há pouco aqui, olha. Conta a Alice o seguinte, meu marido fez dívidas elevadas no cartão de crédito dele com hotéis e restaurantes. Agora a administradora do cartão está me cobrando pelas dívidas. Ela quer saber se a administradora do cartão pode fazer isso, doutor Sandino. O cartão da... O cartão é dele. É dele? É dele. Ele fez dívidas altas e agora a administradora está cobrando dela. Não, ah, não. Só pode cobrar, a administradora do cartão só pode cobrar os débitos feitos pelo seu titular ou por alguém que ele indique como dependente dele. O titular é responsável pelas despesas feitas no seu cartão ou no cartão que ele ofereceu como para alguém da sua família ou amigo como dependente. Então, ele é responsável direto. Não pode, Alice, cobrar de você. Você não é parte do contrato. Então, Alice, eu não conheço a situação como um todo, mas você, se não é parte do negócio, não tem nada a ver. Agora, o seu marido recomenda honrar o compromisso, não tem outra forma. E que tenha mais cuidado na vida de estar também. E que se uma despesa como hoje à noite, há dois, até se justifica. A dona Lúcia, que mora na cidade de Três Coroas, uma bela cidade, diga-se de passagem, ela comprou um fogão de seis bocas com acendimento automático, faz uma semana. Acontece que uma das bocas não funciona. Ela reclamou na loja e disseram que ela deve procurar uma assistência técnica. E agora ela quer saber se isso é verdade. É a Lúcia. É, Lúcia. Lúcia Três Coroas. Também um abraço lá para a Três Coroas. A gente tem muitos amigos lá. É importante. Não está especificado com um fogão de seis bocas, deve funcionar só cinco. Então, tem alguma coisa errada. Compre esse fogão, compre seis bocas. Mas usa só cinco. Uma senhora deixa de reserva porque está ali em repouso. Não, não funciona assim, dona Lúcia. Fogão. A gente não tem dois fogãos a gás. Normalmente um é um bem essencial. Então, o fornecedor, o comerciante e o fabricante são responsáveis solidários nesse caso. E tem que trocar imediatamente. Assistência técnica é para aqueles produtos que não são essenciais. Uma geladeira é essencial, um fogão é essencial, uma máquina, roupa é essencial. Você não tem um plano B para ter um segundo fogão. Então, tem que solicitar a troca imediata. Como o fornecedor, o estabelecimento comercial diz que tem que levar para assistência técnica, a senhora até pode. Só que eu acho que antes de fazer esse procedimento, não é dever seu, mas a senhora liga para o fabricante, lá tem a marca, tem o SAC, que é o Sistema de Atendimento ao Consumidor, e explica que o comerciante não quer fazer a reposição imediata, que é um bem essencial. Essa palavra é importante, bem essencial, tem que ser trocado imediato. E aí é o seguinte, manda fazer, depois entra com uma ação por dano moral e dano patrimonial. Claro que a assistência técnica é sem custo, mas o transtorno que esse comerciante está causando para ela não se justifica. Ninguém compra um fogão de seis bocas só para deixar duas bocas, eu, se fosse o comerciante, digo, dona Lúcia, fica tranquila, qual é o dia e a hora que eu posso trocar o fogão. E eu vou me acertar, eu mando fazer assistência técnica nesse fogão e depois coloco a venda lá com algum desconto, etc. Manda lá para a fábrica e a fábrica troca o fogão. Claro. O Eduardo, olha aqui, quase a mesma coisa, o Eduardo aqui de Porto Alegre comprou uma geladeira num brick de móveis usados. Ele disse que teve o cuidado de olhar e disse que a geladeira estava em perfeito estado. Como tinha pressa de levar para casa, ele contratou e pagou um transportador, essas caminhonetes de frete. Depois que ele desembarcou a geladeira, notei que havia um risco na lateral da mesma. Ele disse que não foi ele, que não foi o transportador, mas a geladeira não tinha nada quando ele comprou. Ele quer saber se ele terá que arcar com o prejuízo, doutor. É o Roberto. O Roberto. Eduardo. Eduardo, desculpe, Eduardo. Eduardo, bom, você comprou um bem, um produto, num brick, provavelmente uma pessoa jurídica, que vende para uma pessoa física, é a relação de consumo. Você examinou, deveria testar, inclusive, o funcionamento, deve ter... Mas, visualmente, o bem estava perfeito. Bom, você não tem contrato, normalmente a gente não faz contrato explícito, documental com a transportadora. Então, vai ficar a tua palavra contra a dele. Nesse caso, é um risco que a gente paga, não tem uma descrição do bem que está sendo carregado, transportado, etc., e nem as condições desse bem. Eu, se o Eduardo não resolver o problema com ele, pacificamente vai ser uma palavra contra a outra. É muito difícil de saber qual é o destino de um questionamento esse no juizado especial. Mas, se não encontrar, lamentavelmente, a gente tem que aprender, muitas vezes, com algumas atitudes que a gente usa de extrema boa-fé em relação ao outro. fazer um... examinar em conjunto, fazer alguma coisa, porque ele não deve ter recibo. Olha, está aqui, está inteira a geladeira, não é? A não ser que ele tenha uma prova testemunhal, aí sim. Mas, caso contrário, é uma palavra contra a outra. O dano não é tão significativo. Eu acho que a gente, o Eduardo, vai ter que assumir essa posição aí e pacificar e aprender com isso. A Márcia... Essa aqui é a história parecida com o fogão, mas escute só, doutor Santini. A Márcia de Sonopoldo, ela comprou um aparelho de som numa loja especializada. Uma das caixas de som do aparelho está com um alto-falante que não funciona. O dono da loja disse que o aparelho foi testado e estava tudo funcionando. Como se passaram duas semanas, gostaria de saber se tem algum direito ainda... Tem. ...sobre esse aparelho lá. Olha, um alto-falante... Fora a garantia contratual, que ela tem que examinar se a Márcia tem lá o certificado de garantia, pode ter mais um ano. Se não especificar que dentro desse ano tem a garantia legal, na realidade, a Márcia tem 15 meses. 12 mais 3. Então, mas só partindo na garantia legal, ela tem 90 dias. Então, é o seguinte, não é um bem essencial. A Márcia pega ali o manual, tem os endereços de assistência técnica, leva lá, não superando o problema em 30 dias, seja contínuo ou intercalado, somou 30 dias, não foi superado, aí sim a Márcia pode denunciar o comerciante ou negociar com o comerciante, que ela quer a substituição do bem, a devolução do valor desse alto-falante ou simplesmente ficar com o alto-falante e ter um abatimento. E é uma decisão da Márcia. E quem decide é o consumidor, não é o fornecedor. A decisão sempre é do consumidor. É do consumidor. Ele que vai escolher entre as três alternativas. Acho que a última pergunta do programa, nós já estamos chegando quase no final, doutor Santini, ela vem do João Antônio aqui de Canoas. Olha que interessante, é a primeira vez que eu vejo aparecer uma pergunta assim. Ele tem, o João Antônio, ele tem um contrato com uma van que me leva para a faculdade todas as noites. Acontece que nessa semana, duas vezes, a van chegou atrasada e ele acabou perdendo metade da primeira aula. Ele quer saber se ele tem como ser ressarcido disso. Ele deve ter um contrato, né? É o Ivan, né? O João Antônio. João Antônio. O João Antônio tem um contrato, isso é importante, porque aí tem risco, inclusive, risco de segurança, né? Segurança. Qualquer acidente de trânsito, etc., é a responsabilidade desse transportador. Agora, teria que ver o seguinte, se é uma pessoa jurídica, o dono da van ou é uma pessoa física. Se é uma pessoa física, é dono da van e faz o transporte escolar, não é a relação de consumo. Mas isso não quer dizer que não tenha a solução por causa dele. Ele teve prejuízo, ele tem direito, não vale a desculpa de dizer ah, mas o trânsito estava tumultuado. Para a gente não chegar atrasado num compromisso, a gente sai mais cedo. Então, essa regra não serve culpar outro que não está nessa relação. Então, o que eu diria é o seguinte, tem que perguntar para ele o que caberia. Um desconto na fatura mensal subsequente serve? Então, é isso aí. Ele perdeu 50% de duas aulas. Então, eu acho que tem que ter um denominador comum entre as partes e se é a relação de consumo ou não, ele pode procurar o juizado especial em qualquer das situações. Então, está. Nós chegamos ao final de mais um consumidor em pauta e que hoje tratou de direito do consumidor. Tive o prazer muito grande de conversar aqui mais uma vez com o doutor Santini. Vai para casa agora comemorar com a doutora Creuza o Dia dos Amorais. E tomar um bom vinho, né? Tomar um bom vinho. Nada melhor do que curtir. É verdade. Está bom. Então, está. Deixando o nosso abraço a todos vocês. Muito obrigado, doutor Santini, mais uma vez pela sua participação. Deixo também o convite para que amanhã vocês estejam conosco seis e meia da tarde. Nós vamos tratar de direito do trabalho. Estarão aqui o doutor Marcelo e o doutor Igor. Os dois estarão aqui respondendo perguntas para vocês. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri